Aprende do funcionamento do cérebro, você pode utilizar isso seja na sua vida prática, por exemplo, se você tem uma empresa, você pode fazer com que seus funcionários otimizem o tempo dele quando você gera nele as explicações que vão ser de neurônio espelho, de neurogênese, nascimento dos novos neurônios, de neuroplasticidade. Você sabia que aprender uma nova língua, você está desenvolvendo neuroplasticidade, você está fazendo com que haja novas conexões neurais e a neuroplasticidade, seu cérebro se torna plástico. Às vezes a gente coloca a neurociência no saber muito distante e ele é muito mais para o nosso dia a dia do que um saber distante. Você sabia que neurocoach, neuromarketing, você pode aprender a utilizar o saber da neurociência para poder trazer o seu cliente para comprar o seu produto? Às vezes você não está sabendo atrair seu cliente porque você não consegue entender de seres humanos no aspecto neurocognitivo, neuroplasticidade.